Fundo refere órgão legislativo for competência e balina Ministério TOLU, Hanessan Ministério Finanças, Ministério Negócio Estranjero no Cooperação, inclui Ministério Saúde, Hodi Belezere Osang Hiraknei Hodiak. Primeiro-ministro Hatole Hiraknei, jornalista Sira, e a Palácio Presidencial Bairro Pitei, quarta semana. O Parlamento foca das competências do Ministério TOLU, o Ministério de Finanças, Negócio Estranjero, Saúde, e, naturalmente, Sira, no Amejoto, seja o esforço para aplicar Osanediak, tuir necessidade e tenia. Pedido levantamento do Parlamento Nacional, se festado promulga no Harukaba, o Parlamento Nacional, e a segunda lora nem fula nem, no publica ou na ija jornal da República. Enquanto pedido levantamento do fundo petrolífero do governo nem, o Parlamento Nacional aprova ija lora no ar fula em abril, o votos unanimidade. Gasparina de Souza, Aniceto Leite, Xiemen.